Selecionamos 10 esportistas marcantes da história do esporte brasileiro. Começamos por Aida dos Santos. Ela foi a única mulher na delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e foi para lá sem nenhum apoio. A delegação não deu técnico, nenhum uniforme e nem mesmo sapatilhas. Aida teve que correr atrás de tudo sozinha em um país com uma cultura totalmente diferente. Ainda assim, ela fez bonito e conseguiu o quarto lugar no salto em altura, passando bem perto da medalha. Este foi até 1996 o melhor desempenho de uma brasileira em Jogos Olímpicos. A ginasta Daiane dos Santos é outro nome. Ela foi uma das atletas de maior destaque na virada do milênio. Daiane foi a primeira brasileira a conquistar o ouro no Mundial de Ginástica e apresentou movimentos inéditos na modalidade, chocando o mundo com seu duplo twist carpado. Hortência foi outro grande nome, dessa vez no basquete, nos anos 80 e 90. Ela foi uma das responsáveis por colocar o país em posição de protagonismo no esporte, ao ajudar a seleção a conquistar o Campeonato Mundial de Basquete em 1994 e a prata nos Jogos Olímpicos de 1996. Janete é outro nome do basquete que também merece ser lembrado. Além das conquistas, ao lado de Hortência no Mundial de 1994 e na Olimpíada de 1996, ela ainda conseguiria mais uma medalha já sem a companheira, ao levar o bronze nos Jogos Olímpicos de 2000. Além disso, Janete teve uma carreira extremamente vitoriosa na WNBA, ao conquistar a liga quatro vezes, ser escolhida All-Star e ainda ter sido selecionada para entrar no hall da fama do basquete feminino. Jaqueline Silva e Sandra Pires. Aqui a indicação tem que ser em dupla, afinal foram juntas que entraram para a história como as primeiras mulheres brasileiras a garantirem medalha nos Jogos Olímpicos. O melhor é que a medalha ainda foi de ouro. Voltando um pouco no tempo, precisamos falar de Maria Esther Bueno, que é o grande nome do tênis brasileiro. Ela brilhou entre as décadas de 50 e 70 e foi a primeira brasileira a ganhar um grande slam. Ao todo, conquistou o Wimbledon três vezes e o S-Open quatro nas simples. Já em duplas, faturou uma vez o Australian Open, uma o Langarose, cinco o Wimbledon e quatro o S-Open. Alguns anos antes, Maria Alenque foi a pioneira nas piscinas. Ela foi a primeira latino-americana a disputar os Jogos Olímpicos na modalidade em 1932. Foi também uma das precursoras do nado borboleta e a única brasileira no hall da fama para filha ação internacional de natação. Já mais atualmente, temos que falar de Marta, a maior artilheira da seleção. A camisa 10 já foi eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo e conduziu o nosso time a grandes participações em Copas do Mundo e Olimpíadas. Por fim, temos a grande trajetória de Rafaela Silva. Depois de brilhar nas categorias sub-20, ela chegou com grande expectativa na Olimpíada de 2012, quando foi desclassificada por um golpe ilegal. A superação veio em 2016, quando ganhou o ouro na edição do Rio de Janeiro, se tornando a primeira brasileira a conquistar o ouro no judô em uma competição política.